Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? O penteado do mês é uma sugestão de Marta Mares Ela é de Monterrey, em Novo Leão, no México Isso mesmo, gente! A sugestão de hoje é internacional Marta, muitas graças! Espero lhe guste Não se esqueça, inscreva-se no canal e configure para receber todo sábado uma novidade Compartilhe e deixe seu like e não sai daí não que eu volto já Os cachinhos eu não vou fazer Eu vou fazer tudo de uma vez só Eu vou fazer conforme eu for utilizando as partes As partes das laterais você vai fazendo babyliss para dentro Daqui para a nuca, de lá para a nuca Eu fiz o babyliss por enquanto só aqui, essa parte de trás Agora nós vamos trabalhar a lateral com a trança Essa frente tem uns três ou quatro dedos Ela foi repartida na lateral Para cá e essa outra parte mais grossa É que eu vou fazer a trança Peguei uma parte lá da frente Dividi em três E vou iniciar uma trança normal Onde eu vou embutir mechas da frente e de trás Música Música Eu estou pegando mechas Termino a trança Reservo E eu vou prender essa trança Aqui em volta do enchimento Música Vamos fazer um babyliss agora nessa lateral O que eu estou passando é mousse Música Estou soltando todos os cachos aqui da parte de trás Nós vamos pegar as partes agora Na vertical Até lá embaixo na nuca Passa o brilho, passa a spray Penteia bem a mecha sempre Música Traz a mecha aqui para cima E vamos puxar a fofá Para não ficar tão justo Aqui você pode prender No pé do enchimento Onde está a trança Música 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 A ponta Dessas mechas que eu subi Eu vou soltar aqui embaixo Eu vou trabalhar com elas depois Agora eu vou fazer Babyliss Nesse rabinho aqui dentro Música Música Agora nós vamos trabalhar Cada mecha dessa que nós fizemos o Babyliss Então E também as outras pontas que estão aqui embaixo Vou começar cobrindo Então eu pego a mecha Eu deixo ela o mais larga possível Ó Tá vendo um pentinho Essa parte com o dente largo É que eu vou pentear Passo o spray Penteio de novo Esse pente mantém a mecha mais larga Música Música Prendi aqui a minha primeira mecha Agora a pontinha eu vou virar Vou cobrir aqui na frente Música Prontinho Prontinho Já prendi a primeira mecha com a pontinha dela Vou trabalhar uma mecha dessas daqui de baixo E assim eu vou colocando cada mechinha em um lugar Trabalhando Mecha por mecha Passando spray Penteando Tratando cada mecha com muito carinho E encaixando No seu penteado Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 O beijo de hoje vai para Nova Esperança do Sul no Rio Grande do Sul Angélica Vargas e as filhas Camille de 11 anos e Isabelle de 6 anos Essa daí é a trancinha que ela fez nas duas meninas Um beijo para todas vocês E um beijo para o Rio Grande do Sul Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto